Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro Posou um avião no meu aeroporto, é como embarcação Chegou no meu porto, estribuindo chá, muita sedução Deixe um hambúrguer, mas não, que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo o bruto de cada mulher Tá bombeando amor esse meu coração É, vai da praia e namoro, já deu muito carinho Joia rara, tesouro, já não estou sozinho Já tenho achado É, já pôs fogo em mim, me deixa de ver na bamba É que arranca suspiro, nosso namoro, meu samba Já é a dona da minha paixão Só vocês não querem ouvir bem, ó Do jeito que você me olha, vai dar namoro Tá lindo, hein? Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro Já deu namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro